Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, rapaz tem muito tempo que eu não faço um vídeo de noite aqui hein, vamos ver como é que fica de noite no servidor para vocês aí cara, tem tempo já que eu não faço um vídeo assim, alguém me chamou aqui cara, algum problema com o Del Rey cara, Alguém me chamou, agora eu não sei quem, tem um monte de Del Rey aqui, eita nois, olha o Del Rey do cara véi, olha isso, tá porra, os caras estão brincando aqui na frente com o Del Rey hein, que isso mano, esse aqui é um Del Rey né, ó, se liga, ó o mano de arrancada véi, Cê é louco véi, deixa eu passar daqui, se não daqui a pouco vai dar uma B.O. pra mim mano, carai, 3 Del Rey véi, 3 Del Rey véi, que porra é essa aqui na frente véi, que que é isso azul véi, que merda é essa cara, Que que é isso mano, nossa senhora, acho que é o mod gráfico que eu tô usando cara, bugou a luz, olha o que que tá fazendo lá o farol do cara véi, Será que esse farol tá bugado, ou é meu modo gráfico que tá, nossa eu tô usando o modo gráfico aqui, acho que tá tendo conflito véi, carai ficou tudo escuro do nada véi, tá doido, Que isso, tem que ficar longe daquele carro lá véi, senão vai dar merda, botei lá, polimento e revisão com 50% de desconto, Será que aparece alguém mano, tá bora lá pra oficina que o cara vai levar o carro dele lá pra gente dar uma revisão, fazer um polimento no carro, Tá de noite, vamos ver como é que é lá mano, de noite, que eu também não faço ideia como é que tá lá, se tá tudo apagado, vou ter que acender tudo lá na oficina, Ô cidadão, que isso cidadão, ah aqui é só pra ir, não aqui é, tá certo, tá certo, ah é uma faixa só cara, nossa, quase que eu bato ali sem querer no cara, Vamos embora aqui pra oficina, chegando aqui na oficina, de boa, vamos chegar aqui na oficina, e vamos esperar, bora lá dentro lá, vamos esperar o cara chegar com o carro dele mano, Ah, até que a dominação tá de boa, tá de boa aqui dentro, aqui dentro está um na uvita manito, Opa, chegou um, opa, pode entrar aí mano, pode entrar, caralho, o cara trouxe um mercedão mano, que isso jovem, pode entrar, Ih rapaz, esse aí vai ser difícil olhar por baixo hein, não tem como olhar por baixo, vai ter que ser por cima mesmo, O carro dele é muito, opa amigo, ó, e aí meu cliente, eu tava querendo fazer a revisão nele, tranquilo, e você? De boa, tá querendo fazer a revisão no carro, polimento, como é que é? Isso, pode fazer os dois mesmo também, tranquilo, seu carro parece que tá arranhado aqui né? É que o cara bateu nele, na hora que eu tava saindo da garagem ele bateu aqui nele, Então, a revisão e o polimento não cobre isso não, se você quiser mexer nisso aí vai ter que pagar por fora, do pacote, Sim, pode ser, pode ser, aham. Tranquilo, deixa eu abrir o capô aqui, que seu carro não tem como a gente checar por baixo né? Sim, beleza. Aí, tranquilo, deixa eu dar uma olhada como é que tá ali aqui, se danificou o motor né? Sim, olha aí também. Parece que tá tranquilo aqui, não tem nenhuma peça solta, Ele ligou também normal, não fez nenhum barulhinho diferente. Acho que tá chegando mais um cliente aí, deixa ele entrar aí, pode entrar. Deixa eu falar com ele aqui. Entra aí, entra aí, chega aqui, chega aqui. Me segue. Vem. Eita, devagar irmão, devagar porra, você é doido. Para, mano, foi mal. Que isso, Manito. Bota aqui, Manito, pra cá, Manito, pra cá. Pra não atrapalhar o carro do seu amigo. Que isso, Manito? És um carro ou um touro, mano? É uns carros ou um touro, mano? Se tu os bater, é melhor pra mim, Manito, eu vou cobrar massa. Cuidado. Deixa eu ver aqui. Tem mais carro chegando? Tem mais carro chegando aí, Manito? Não, não. Tranquilo, vamos olhar o carro aqui. Desculpa aí, cidadão. Vamos dar uma olhada aqui no seu carro aqui. Não, tem tudo bem. Acho que entrou um pouquinho de água aqui no motor, só um segundo. Se eu passou perto de alguma poça d'água, alguma coisa assim? Tinha uma poça d'água ali na rua de trás lá, na hora que eu passei. Então pode ser isso, calma aí. Fala, Manito. Fala, Manito. Deixa eu tirar aqui um pouquinho da água que tá aqui. Beleza. Ih, eu tô chegando aí. Calma aí, mano. Chegou, chegou. Ih, rapaz. Calma aí. Já tirei um pouquinho da água aqui. Deixa eu ver. Devagar, mano. Vai devagar. Vocês tem um touro ou é um carro, mano? Vem devagar. 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 Vocês botaram um motor de avião aí nesse carro? Quase. Vem devagar, mano. Vem devagar, mano. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Deixa o carro aí. Meu Deus do céu, mano. Esses caras botaram um motor de... Vocês vão ter que esperar um pouquinho aí que eu tô mexendo no carro do cara aqui. Não tem problema aí, mano. Chegou primeiro aqui. Já consegui tirar um pouquinho da água que ficou no motor aqui. Deixa eu baixar o capô que tá tranquilo. Beleza. Água no motor. Eu não sei como é que ele conseguiu, mano. Tinha um pouquinho de água no motor ali. Eu tirei. Agora tem esse amassado aqui, ó. Entendi, mano. Tem esse amassado aqui que a gente tem que usar um martelinho de ouro nele. Deixa eu te perguntar. Você colocou um sensor de ré também na traseira ali, pra estacionar o carro assim? Que aqui na frente colocaram aqui, ó. Antes de me vender. Mas sensor de ré na frente? Como que eles colocaram o sensor de ré na frente? É, sensor de ré, né? Mas colocaram isso. Colocaram aqui, ó. As bolotinhas aqui. Estranho, estranho. Eu queria saber se tem pra colocar atrás também, se você consegue. Vou dar uma olhada, mas eu creio que não vou conseguir não. Eu vou dar uma olhada aí. Agora eu só vou fazer aquela evolução. Ah, essa mecânica aqui é sua? Então, é em parceria, né? Com a nossa... Com o chefe nosso, né? Aí ele deixa a gente usar aqui. Mas não é minha, minha, não. Vai fazer uma filmagem aqui. Vai fazer uma filmagem aqui? Ah, se quiser filmar, pode filmar. Pode gravar pro seu stories aí. Mas cuidado com pegar a placa do cara aqui, que talvez ele não queira. Tranquilo. Agora eu vou... Eu vou polir o carro aqui. Como tá lá no nosso kit, né? O polimento. A revisão tá ok, ó. A gente já olhou o motor. Deixa eu ver o freio dele. Pra ver se tá normal, né? Fazer uma revisão completa aqui do carro. Pedi pra vocês, esse cara não canta aí. Suspensão também. Só pra ver a gente ir. Vou ter que dar uma acelerada aí. A suspensão tá ok, tô passando em cima daqui da chavinha aqui, ó. Tá de boa. Capu ali atrás? Será? Ele é ruim de roda, irmão. O capu tá normal aí, né? Não tem nada. Não tem nada quebrado aqui atrás. Tá de boa. Agora só falta fazer o polimento aqui do carro. Deixa eu fechar o capu aqui. Fazer o polimento do seu carro aqui pra tá te liberando. Pode ficar à vontade lá em cima lá pra pegar uma Coca-Cola. Tem café não, eu acho. Vai lá buscar o dinheiro, mano. Pode lá pegar um pouquinho lá? Vai lá, vai pegar a Coca-Cola lá. Deixa eu fazer um polimento aqui. A gente vai dar uma limpada aqui em cima. Deixar o carro brilhando mais aqui, né? Tá um pouquinho sujo aqui no vidro do senhor. Tá legal, tá legal. Vai ficar brilhando isso aqui, hein? Vai dar pra pegar umas menininhas aí na praia de boa, hein? Oh, tô precisando, hein? Deixa eu ver se tá legal. Acho que dá pra gente fazer um pouco melhor aqui embaixo aqui. Calma aí. Mais um pouquinho embaçado aqui em cima. Tá assim. Aí, deixa eu limpar mais aqui embaixo. Deixa eu limpar do outro lado aqui também, pra completar, né? Eita. Eita. Ê, mano. Vocês compraram a carteira em teu país, Manito? Tá. Tô, tô compraste a carteira em teu país, mano? Carteira. Tive que pular o Monte Everest, mano. Com um carro. Que isso, mano? Ah, onde? Donde desastaste... Motor de avião em teu carro, mano? Tô vendo que ele quer voar, mano? Tô, caça do exército. Morificação colombiana. Não tem um carro, né? Não tem um carro melhor pra botar esse motor? Da Colômbia. Não, não. Nós botam em Del Rey, mano. Del Rey tem a aerodinâmica perfeita. Pode crer, mano. Eita. Aí, irmão. Tá limpinho pro senhor aí, hein? Onde tava sujo, tá limpo. E onde tá limpo, tá mais limpo ainda, hein? Ô, muito obrigado. Como o senhor pegou o kit, o kitzinho tava 800 reais. Só que a gente teve que mexer um pouco mais no seu carro, né? Teve amassado. Então, ficou em 1.800, mano. 1.800. É o total. É que eu não tô com dinheiro aqui. Você confia em eu ir lá e pegar o dinheiro? Confio, confio, mano. Eu confio que o senhor já tá vendo o que tem na minha cintura aqui. Eu sei que o senhor vai voltar. Pode ir lá, pode ir lá. Vou olhar outros carros aqui. Beleza, eu vou ali e já vejo. 1.800, né? Exatamente, mano. Atrás aqui. Não que eu vou atrás, mano. Os irmãos aqui. Então, próximo aqui é o senhor? O senhor que trouxe carro aqui, o azul? Só em mim, só em mim, só em mim. Deixa eu ver o que tá acontecendo com esse carro aqui que o senhor acelera e parece um avião. Deixa eu dar um rei aqui. Mano, eu só quero fazer um polimento, mano. Só um polimento? Tranquilo, tranquilo. Mano, só vou polir então o carro do senhor. Tenta tirar os risquinhos aí, mano. Tudo bem, mano. O capô tá limpo. É, esse carro só tá um pouquinho batido na frente, mas só que é polimento, de boa. Pode arrumar umas batidas também. Arrumar batida também? Vai ficar um pouquinho caro, hein? É, você sabia que esse carro foi o carro do... Carro foi de quem? Carro foi de quem? Do Clipper, mano. Tá aqui no WhatsApp, mano. Do Del Rey ligado. Nem sei, mano. Não sei dessas paradas não, mano. Trabalhando tanto aqui que eu não faço nem dex tá falando. Só sei que o seu amigo dele tá querendo bater o dele pra barra. Isso aí vai ser bom pra mim, né? Claro, mano. Isso é bom, mano. Que gosto. Sim, sim. Beleza. Já limpei aqui esse lado. Deixa eu limpar aqui. Eu vou continuar a fazer o vídeo aqui. Vai lá. Pode fazer lá, mano. Pode fazer o seu videozinho lá. O cara vai fazer um vídeo pro stories dele ali. Oi, oi. Sou youtuber, irmão. Sou famoso. Ah, pode crer, mano. Sabe quantos inscritos eu tenho, irmão? Quanto, Manito? Três, irmão. Aí sim, irmão. Você, seu pai, sua mãe? Três deles. Sim, sou. Não, não. Eu não, irmão. Porque eu não tenho como me inscrever. Então, és meu pai, minha mãe, cachorro, mano. Só que como meu pai morreu... Aí só você e sua mãe ver os vídeos. Do like. Pode crer, mano. Qual que é o nome do seu canal, mano? Mano, és cachopa, irmão. Cachopa? Pode crer, mano. Faz vídeo de quê? De slime? Igual aqueles caras lá ficam fazendo? Mano, gravo com... Gravo com o ombro aqui do zendigo, irmão. Caravo. Javuelo. Tô na pessoa morreu na cidade. Preciso fazer meu papel de samba. Desafios na piscina. Aí é difícil, hein, mano. Bom que dá dinheiro, né, mano. Mano, o Playjoy ganhou duzentos reais. Que isso, mano. Aí sim, tá ganhando bastante dinheiro, mano. Vai ficar rico daqui a pouco. Aí, eu tô esperando você terminar aí e já te passo. Vai passar aí, irmão. Já acabei aqui de polir o carro dele. Beleza. É uma cerveja, irmão. Tranquilo. Ô, você não falou ainda. Vai querer que desamate esse carro aqui seu? Aí, prontinho. Valeu aí, irmão. Valeu, obrigado. Tranquilo. Tá, vamos amassar o carro dele. Primeiro, vamos ver o que é que tem dentro aqui, mano. Eu quero ver que motor é esse que tá aqui, tá. O bicho parece que tá querendo voar, mano. Vamos ver que motor é esse aqui. Eu quero saber o que que tá fazendo esse bicho voar, mano. Rapaz, o tamanho desse motor, irmão. Isso é motor de avião, rapaz. Isso é motor de avião. Vem de caça, irmão. De caça. É de caça esse motor, mano? Onde é que vocês acharam esses motores, mano? É, irmão. Vem da Colômbia. Ó, cuidado de você jogar cerveja aqui dentro, mano. Não vai ficar mais caro, hein. Deixa eu ver aqui. Deixa eu deixar ele ligado pra ver se ele tá de boa aí na frente. Tá, tá, tá. Ok, vai pra cima de mim. Tá tranquilo, tá tranquilo. O bicho tá roncando do jeito que tem que roncar mesmo. Só tem um... Até que não tá amassado aqui, mano. Parece só que meio que quebrou, cortou ali o ferrinho ali. Eu vou só dar aquela juntada, tá ligado? Agora me quebrou, velho. Como é que eu vou consertar esse carro? Então, irmão. É o seguinte. Você vai ter que trazer esse carro uma outra hora, porque no momento os meus equipamentos acabaram. Os meus equipamentos ali de saudade, tá ligado? Então, eu vou ficar só no polimento mesmo, que foi o que você queria. Vou estar aqui na cidade aqui amanhã. Eu vou... Eu sou daqui, né? Então eu vou estar aqui mesmo. Amanhã quando acordar, o senhor traz aí de novo. Pra gente dar uma olhada nesse carro aí. Eu não quero, mano. Vou ir. Beleza? Polimento... Tranquilo. Polimento ficou quinhentão, mano. Quinhentão não, né? Trezentão. Trezentão. Falei que dava promoção, né? Trezentão. Eu quero, mano. Então... Pagaram o meu e o do meu amigo. É, então. Aí, rapaz. Parece gente embora, mano. Como é que é o negócio aí? Parece gente embora, mano. Então eu vou pagar... Vou dar uma go... Vou pagar já o... Opa, aí sim. Apagado do seu amigão aí. Do... Seu SAMU? O senhor falou que ia ajudar alguém lá na cidade, que tava... Tá machucado. Que isso, mano. Aí sim. É, uma briga de dois infelizes aí. Um saiu na porrada, meteu o outro fio. Uma lanternada, a cabeça do infeliz. Aí só pra quem? O trouxa do SAMU aqui, hein? Tá certo. Mas tá certo, mano. Vocês ganham dinheiro pra caramba, mano. Vocês tinham que nem dormir, cara. Aí, mano. Aí, você... Tira o seu carrinho. Dá uma ré com esse carro aqui seu. Pra me pegar do seu amigo aqui. É, mano. Amanhã. Amanhã vai aparecer aí. Eu pago a mais aos T. Beleza. Tranquilo. É... Oficina hoje ficou movimentado, hein? Carai. É carro pra caramba, mano. Meu Deus do céu, velho. Ele vai deixar o carro dele ali. É bom que eu vou ganhar mais dinheiro. Acho que ele tá acelerando o carro dele, hein? Cuidado aí, mano. Você vai quebrar a oficina. Vou ter que cobrar mais, mano. Cuidado. Tranquilo, tranquilo. Aqui já dá pra gente... É, faz com o seu amigo também aqui. Ele dá uma batidinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo... É, sim. O capô desencaixou, mano. É, rapaz. Amanhã você vai ter que trazer esse carro aí também, porque... O bichinho não tá fechando aí, não. Ele pode levantar e acabar... Soltando e batendo na pessoa aí, que tá do lado de fora aí do carro. Passar um paninho aqui também no carro. O polimento. Sua amiga aí já pagou pra você, já. O que, irmão? O nome é Oster? O nome é Otonhão, mano. Você quer meu número aí? Qualquer coisa você liga? Otonhão, irmão. Exatamente, mano. Conheço a Oster? Sim, mano. Já fui... Já fui lá nas suas quebradas, já, mano. Já fui nas suas quebradas. Só que hoje a gente tá aqui de mecânico, né? Saímos daquela vida lá. É Oster, mano. É Oster. Exatamente. Ô, mano. Ô, cuidado aí. Tem óleo aqui, velho. Desliga isso aí. É, desculpa. Eu peguei umas dinamite lá. Parece que você esquece de guardar. Por que vocês gostam de botar esse ursinho aqui atrás aqui? É pra dar mais rápido? Pra ficar mais rápido? É contra pena, mano. Ele dá mais velocidade. Que isso? O motor de um jatinho de polícia aqui, cara. Se eu não tiver isso daí, a gente sai voando. Isso aqui é o peso que segura o carro no chão. Em vez de comprar um motor melhor, vocês compram um ursinho desse. É claro. Tá certo, mano. Depois, se o senhor quiser dar uma testada na arrancada, só ir lá fora, pra não destruir nada aqui dentro. Mas e se acontecer alguma coisa? É, eu sou mecânico, posso consertar, mas vocês vão ter que pagar pelos equipamentos, mano. Já tá tudo limpo aqui pro senhor. Pera aí. Seu amigo já pagou, já. Pera aí. Pera aí. Fica aí, fica aí, mano. Olha pra cá. Pera aí na foto. Que isso, mano. De boa. Pode tirar foto aí. Aê, mano. Tranquilo? Vai que... Tranquilo. Ei, adivinha. Acabou de morrer mais um na cidade. É, mano. Essa é perigosa. Melhor você pegar esse carro seu aí e ir pra lá, mano. Já tá limpo aí pra você. Eu paguei pra você. Eu paguei pra você. Já tá pago, já. Já tá pago. Seu amigo já pagou, já. Vai lá salvar lá. Ó, passa, passa o número de você aí pra... É, deixa eu passar o meu número aqui e cê... Cê... Aham. Bata aí, anota aí. 7049-0121. 7049-0121. Só chamar aí Tonhão. Manda mensagem. E amanhã que a gente conserta esse carro aí, seu. Demorou? O que é o sobrenome de você aí? Meu nome é Tonhão da Silva. Sobrenome. Mas não precisa de botar sobrenome não. Só Tonhão mesmo. Tá de boa. Um amigo que se chama Tonhão. Pode crer. O que é, mano? Você é investigador, mano? Tá anotando tudo aí que eu tô falando? Tô desconfiando, hein? Fala e corta, porra. O que é, Joyce? É da mesma quebrada. Ah, pode crer, mano. Será que tá liberado aí? Eu vou tá fechando aqui a oficina que eu já tô com sono já, mano. Amanhã o senhor volta aí e a gente termina aqui de mexer. Vem aqui, hein? Amanhã se você tiver na cidade. Beleza, amanhã de manhã cê chega aí que a gente conserta de boa. Cuidado aí, cuidado na hora de sair aí, hein? Meu Deus, irmão. Tem um likezinho de 50% de desconto. Por isso que apareceu o pessoal aí. Deu aquela polida, mas a gente ganhou uma gorjetona ali. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Amanhã, no próximo vídeo, eu vou estar indo lá na favela, lá. Pra dar... Falar com o pessoal que eu vou dar desconto pra eles lá. Se eles quebrarem o carro, essas coisas, mano. Os caras... Eu conheço, né, mano? É conhecido. Então, vou dar esse desconto pra eles lá. De boa. Então, valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui.